Foi com 5 em rinque e mais de 2 mil portistas a torcer por fora que os Dragões entraram na segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia no Dragão Caixa. Depois do empate a 3 na primeira mão na Luz, só a vitória dava passagem aos 4 melhores da Europa. A primeira parte foi totalmente tática e sem golos, com mais oportunidades azuis e brancas. A primeira foi por Ricardo Barreiros logo aos 4 minutos, quase a enganar Quilhem Trabal. Aos 9, um ataque do Benfica em superioridade numérica teve em Edu Bocha Barreira que travou a vantagem encarnada totalmente contra a maré do jogo. A 3 minutos de terminar a primeira metade, o Porto inverteu rapidamente um ataque encarnado. Jorge Silva deixou Hélder Nunes na cara de Quilhem Trabal, mas o jovem portista não inventou bem a última jogada de perigo da primeira metade. A inspiração de Hélder Nunes ficou guardada para a segunda parte, tal como toda a emoção desta partida. Foram os encarnados os primeiros a assustar o Porto na segunda parte, facilitou Barreiros, mas Diogo Rafael Isolado teve Edu Bosch a tapar os caminhos da baliza. Neste lance, Walter Neves viu azul por falta sobre Hélder Nunes. Reinaldo Ventura, na hora do respectivo livre direto, teve pontaria a mais e enviou ao poste. Numa recuperação de bola de Walter Neves, os dragões ficaram a reclamar corte com o patinho. Nicolí atigou o caminho tapado e atirou do meio da rua ao ferro. As costas de Edu Bosch colocaram as águias na frente do marcador e da eliminatória a 14 minutos do final do encontro. A 10 e meio do fim, Carlos López abalrou Jorge Silva contra a tabela. Décima quinta falta para o Porto. O plano inicial era que Reinaldo batesse. Numa troca de última hora, Hélder Nunes recebeu testemunho, saiu em finta e pelo meio das pernas de Trabal estabeleceu a igualdade a uma bola. A 7 minutos do fim, Tuco deu com o stick na cara de Jorge Silva, penalti para o Porto. Hélder Nunes saltou do banco e com confiança do primeiro golo, bateu forte a baliza do catalão Trabal e colocou o Porto na frente do jogo e da eliminatória. Enficaz e frio, o jovem de 21 anos escreveu-se em seu nome na história do jogo. Aqui Edu Bosch prendeu a bola e o árbitro considerou a grande penalidade a favor do Benfica a 6 minutos do final. Nicolía, no frente a frente com Edu Bosch, voltou a empatar tudo a dois. Mas Hélder Nunes estava talhado para levar o Porto a voar mais alto na Liga Europeia e foi sobre ele a falta de grande penalidade para o Futebol Clube do Porto. Ele próprio assumiu a responsabilidade de cobrar o castigo máximo e assinou o hat-trick na partida, enganando-o pela terceira vez Trabal. Hélder Nunes carimbou o visto do Futebol Clube do Porto para a terceira Final Four em três anos consecutivos, eliminou o Benfica e tem no próximo dia 2 de maio o Vic de Espanha como obstáculo. Na meia-final da prova rainha do Hockey Empatiz Europeu, a outra meia-final é discutida entre Barcelona e Hockey Breganse. Obrigado.